Bora falar de esportes do BG? Vamos nessa! 2h12 do horário de Mato Grosso, se tem um número que não sai da cabeça do misto feminino é o 90! É isso! Sabe por quê? Hã? Sabe por quê? 90? Camisa? Não, não é camisa 90! Não é camisa 90, é o tempo regulamentar que falta para as meninas conquistarem o troféu de campeão brasileiro da Série A3, minha gente! A equipe pode entrar para a história com a dupla BB e Bia 10! Bia Bia! É isso que tem feito a diferença! Acompanhe comigo aqui na tela do BG, vamos lá! Resultado se explica pelos números! 9 jogos, 8 vitórias, 1 empate! A melhor campanha e agora os últimos 90 minutos! Muito se deve ao desempenho dessa dupla, BB, a Bia Batista e a Bia 10! As meninas tímidas, mas só para entrevistas! Conta para nós, professora! É só nas câmeras, porque no dia a dia são as mais bagunceiras! Editor, volta essa parte! Como é o dia a dia, Kathleen? São as mais bagunceiras, a Batista é muito marrenta, brinca, gosta de tirar sarro, mas faz parte! Enquanto estiver continuando fazendo gol, assistência, a gente deixa estar tudo em paz! Ah, quer dizer que essa dupla agita os treinos! É isso? Não concordo, não concordo! Agora é a vez das Bias para tirarmos a prova! Mentira, mentira, mentira! Tem que chamar ela aqui para falar isso na nossa cara! Fala aqui na nossa cara isso! Ela disse! Mentira! Só quando liga a câmera! A BB fez 9 gols, deu uma assistência e adivinha para quem? Para a Bia 10! Essa rendeu um golaço contra o Juventude! Já a Bia deu 6 assistências, 5 para a Bia Batista, uma para a Palominha e também fez gols! Juntar essa dupla para a entrevista não é fácil não, viu? Contra a partida! Em campo, elas mostram a importância de uma pré-temporada bem feita, a ponto da Kathleen perceber que a parceria tinha tudo para funcionar! Por isso que é importante uma pré-temporada longa como a gente teve, né? A gente teve a oportunidade de ver todas as meninas atuando, tivemos vários amistosos e isso foi importante para a gente identificar essa conexão, né? Que existe sim dentro de campo, a gente também já volta os trabalhos do dia a dia para criar essas conexões, Então a gente está sempre colocando as meninas que estão jogando juntas para, na hora do jogo, ter aí essa conexão que é importante para o time E essa imagem diz muito sobre esses últimos 3 dias É preparação e concentração, é final e vale título É para chegar aqui, ó, no palco do futebol de Mato Grosso e fazer bonito Porque mesmo com a vantagem de 2x0 conquistada lá no estádio Bainão em Belém do Pará, o misto quer mais Quer vencer em casa aqui, ó, de frente para a torcida que vai poder lotar essas arquibancadas Detalhe, a entrada é de graça Domingo, 10 da manhã Imperdível Que venham as leoas, porque as tigresas estarão com as garras afiadas É isso, lembrando mais uma vez que o misto enfrenta o remo No jogo que vale o título do brasileiro no domingo, às 10 da manhã, na Arena Pantanal Entrada de graça O clube orienta os torcedores a chegarem mais cedo para evitar filas, tá gente? Então...